Deus querido, o Senhor tem ouvido tanto as nossas orações que isso nos motiva a orar mais. Querer buscar o Senhor pelas madrugadas, jejuar, evangelizar, fazer o bem. Pai, nós percebemos o Senhor conosco e isso nos anima. Tantos testemunhos e tantas coisas boas que têm sido fruto. O Senhor é tão presente, meu Pai. A Tua virtude está fluindo cada vez mais. Por isso, Senhor, nós cremos que um avivamento tremendo vai varrer a terra. As nações serão impactadas e dirão quão grande é o nosso Deus. Pai, nós estamos em oração e sabemos que isto agrada ao Senhor. É uma parceria muito boa. Nós aqui orando e chorivendo hoje o Teu Espírito Santo, se movendo, confirmando. Meu Pai, isso só aumenta, isso só melhora. Senhor, eu quero quebrar tudo aquilo que não é Teu na vida desses irmãos e irmãs. Se eu ver brecha, perdoa, cobre com o Teu sangue. Pai querido, neste momento santo e sagrado, eu tomo da dispensa do Senhor, da cura divina, da provisão divina dos doces cheios. Dão-nos graça, um santo e um avivamento. Um coração temente, vestes brancos da azeite, transportando. Senhor, neste momento, enquanto nós estamos orando, ao mover no reino espiritual, trasladar. Porque o Senhor Deus confirma com fogo, com glória. Senhor, o Teu nome, Ele é o selo que garante essa oração. O Senhor, amém? Segundo a Coríntios 1, 19 e 20. Pai, se a pessoa está com uma perna maior que a outra agora, Senhor, a bacia voltou ao normal, essas duas pernas ficam do mesmo tamanho. Se a pessoa que estava com a vista embaçada, desembaça agora. Se a pessoa com infecção, inflamação, febre e dores já desapareceram em nome de Jesus. Curado em nome de Jesus. Vírus, bactérias morram em nome de Jesus. Assim que o Senhor falou para a figueira, eu destruo este câncer. Eu desfaço essa inflamação, esse atrapalho, essa barreira. Eu declaro doces, excessos cheios, provisão extraordinária. Eu declaro, Senhor Deus, sobre essas filhas que estão orando comigo, um novo tempo, revelação, percepção, coração. Apegado no Senhor, temente, devo-me cedir a Tua palavra. Quero declarar agora bons negócios, Senhor, papéis, documentos, graça, favor, juízes, advogados. Dinheiro, venha para esta conta, em nome de Jesus. Tudo que estava travando foi quebrado, em nome de Jesus, desfeito e afastado. Meu Deus, como é bom orar. Dá-nos um coração que se entrega mais a Ti, amém? Um coração que busca as boas obras e que tem prazer na lei do Senhor. Um coração que medita na Tua palavra de dia e de noite. Ó Deus, aleluia. Aqui estamos nós, em oração, sabendo que o Senhor está confirmando cada palavra. Porque o Senhor nos inspira, o Senhor nos confirma. E a nossa vida, meu Pai, é uma vida do Senhor. É uma aventura orar porque, através dela, o Senhor nos surpreende. Aleluia. É nós oramos aqui, o testemunho ali. Nós oramos aqui, a mudança ali. Nós oramos aqui, o mal saiu ali. Nós oramos aqui, Senhor, vidas são tocadas ali. É uma aventura. A oração é algo muito bom. Como é bom orar a um Deus tão grande, tão fiel. Pai, nessa parceria, nessa sinergia, nós vamos ver um avifamento varrendo essa terra. Ah, Senhor, coisa linda, o que nós estamos percebendo. Algo que, como eu disse, ainda que o Teu começo seja tão pequeno, né? Teu último estado crescerá muitíssimo. Senhor, eu digo, haja luz, haja provisão, haja restauração, consolação, libertação. Muda o coração dos familiares. Muda agora o coração dos familiares. Vai libertando pelas trevas. Saiam. Amarra as cadeias, correntes, grilhões. Saiam. Eu desfaço toda a força das trevas. Saiam. Eu digo, haja luz. Deus, neste momento, Senhor, a infecção, a dor, a inflamação, deixam de existir. Em nome de Jesus. Porque o Senhor nos deu domínio sobre a doença. O Senhor nos deu domínio sobre toda a obra do inimigo. Eu arranco agora e lanço na prisão de Deus. Em nome de Jesus. Eu arranco agora, Senhor Deus, tudo aquilo que não é do Senhor. Tudo que é das trevas, rejeitamos. Perdoa se demos brecha. Perdoa se nós não vigiamos. Agora nos ajude a retornar para a batalha, né? Com temor humilde. Com o coração inteiro no Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai, por essa oração tão preciosa para o Senhor e para nós. Algo aconteceu.